Nós temos, principalmente, dois tipos de diabetes. Existe uma diferença importante entre o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é como se fosse uma desregulação, um engano do nosso sistema imune que acaba atacando as próprias células pancreáticas que produzem a insulina. Ele é muito mais comum nas crianças. O tipo 2, o que acontece é como se fosse uma dificuldade da insulina de agir, de controlar o açúcar no sangue. É o tipo que acomete mais os adultos. Não que não possa acometer as crianças. Na criança que tem o tipo 1, a falta de insulina dá sintomas muito intensos. Beber muita água, urinar demais, a criança perde peso, começa a ficar mais fraca, mais cansada. Já o tipo 2 não tem nada disso. São sintomas mais inespecíficos e isso passa desapercebido. As causas, na verdade, é um conjunto de uma predisposição genética associado a fatores do ambiente. Esses fatores do ambiente, eles estão muito relacionados a infecções virais, ao excesso de peso, a falta de atividade física, o sedentarismo, hormônio, também ao tipo de alimentação que a pessoa tem. Quando nós pensamos no tratamento do diabetes, muitas vezes engloba o uso da insulina ou de medicamentos, os insumos utilizados na monitorização, então aparelhos e tiras para controle da glicemia e, em alguns casos, até mesmo a bomba de infusão. Quando nós falamos de complicações, nós pensamos em complicações agudas, como, por exemplo, quando o açúcar no sangue baixa demais, então isso nós chamamos de glicemia, ou quando sobe demais e a criança acaba evoluindo para um quadro de cetoacidose que acaba tendo que ser tratado em ambiente hospitalar. As complicações a longo prazo são complicações que podem acontecer nos rins, podem acontecer nos olhos e podem acontecer também no sistema nervoso e circulatório. Nós temos que pensar que uma criança, um adolescente, ele vai para a escola, ele vai a festas, ele vai brincar com seus amigos. Então, quanto melhor for o seu controle e quanto mais educada estiver essa família e esse paciente, mais liberdade ele terá para viver uma infância como todas as outras crianças. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.